Estamos chegando, meio dia e um minuto, vambora São Luís! Começar essa semana, que na verdade tá com uma carinha de quinta, já na expectativa da sexta, não. Hoje é segunda-feira, apesar do feriadão amanhã. Vamos junto, vamos junto começar nossa semana com muita fé, com muita coragem, com muita disposição. Afinal de contas, tamo vivo. Graças a Deus, que bacana, que oportunidade incrível pra gente fazer diferente. Eu fico contigo, até as 13h30, tô aqui, não abro mão disso, te fazendo companhia. Vambora São Luís, região metropolitana, todo esse nosso Maranhão. Muitíssimo obrigada, começando a semana e atualizando você sobre todas as informações. E sempre, claro, direto do nosso jornalismo, começo destacando pra você. Morreu aqui na capital o tripulante do navio indiano, internado aqui em São Luís. O navio de bandeira indiana já recebeu autorização para atracar no porto do Itaqui. E duas mulheres foram mortas pelos ex-companheiros durante o fim de semana no interior do estado. Daqui a pouquinho a gente traz o destaque. Três municípios maranhenses recebem, a partir de hoje, o arraial da vacinação. A meta é vacinar e imunizar mais de 12 mil pessoas. E aqui na capital, nova chamada para o público de 45 anos. E trabalhadores informais, nascidos no mês de outubro, começam a receber a terceira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. E ainda nesta edição, amanhã é feriado e por aqui você acompanha o que é que funciona aqui na capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Horadê, que já está no ar. Vamos, minha São Luís querida, amada. Vambora, meu povo. Vambora, família. Está começando, hein? Como é que foi o seu fim de semana? Foi tranquilo? Tomara que sim. Sábado a gente estava lá naquela companhia, fazendo um para o outro aqui, hein? São João, amanhã, mês aí, esse nosso mês festivo, festeiro, tantos santos e tem mais um, São Pedro. Ei, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês aqui o destaque aí de tudo que vai funcionar. E claro que para a gente começar, tem que subir a mão. Vamos? Já? Já está preparado? Sobe! Ih, pegou? Pegou! Vambora, traz para o coração. Assim como tudo que é bom na vida, tudo que a gente gosta, que a gente quer, que é bom para você, tem que levar para o coração. Tem que guardar no coração. E por falar em coração, como é que está o seu hoje, hein? Como é que está começando a semana? O coração está aliviado? Está cheio do quê? Que tal? Igual um saco, um colfo. Você sabe o que é, né? Então, às vezes a gente enche de coisa. Aí quando dá a conta, está assim, ó, lotado. Aí vai espocar. Às vezes está assim, né? O nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Mas e que tal zerar? Está começando de novo. E o bom é que está começando. Bora tirar essas coisas desse colfo, desse saco. E vambora recomeçar. Quem sabe no final da semana a gente não já tenha colocado até menos. Porque aí a gente vai aprender o que é que de fato a gente realmente tem que dar importância. Que tal? Esse é o nosso desafio essa semana. Só dar importância porque realmente tem importância. Sossega, viu? O coração e o juízo. Bora começar que a semana está aí, ó. Só nesse negocinho. A segunda. Com carinha de feriado. E você aí do outro lado, não sei se já está assim. Já está com a perninha para cima, só esperando São Pedro. Em outros tempos, ia ter ali, né? Era Jacob e São Pedro. E ainda ia ter dia 30, São Marçal. Não era assim? Rapaz, segunda, terça e quarta. Não! Hoje é segunda-feira, a gente está começando a semana. E que bom você aí do outro lado, fazendo companhia. E mandando mensagem para a gente no 91968622. Vambora! Vai colocando o dedinho aí. Já vai digitando e manda para a gente a sua mensagem. Já já eu destaco por aqui. E queria inclusive falar que as mensagens do sábado eu também vou destacar aqui hoje. Tá bom? Fica aí na expectativa. Se a sua não saiu, daqui a pouquinho a gente começa a liberar. Tá certo? 91968622. Pessoal do interior do Maranhão, obrigada. Rosário Morros! Alô, Morros! Nossa equipe esteve por lá, né? Muito bacana. Mostrando aí o potencial turístico, de lazer, de entretenimento, mas também cultural. Aliás, aquele corredor todo. Corredor do Munim. Leva para os lençóis maranhenses. Maravilhoso! São as nossas potências, né? Do turismo aqui no Maranhão. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência. Meio de seis minutos a gente já começa destacando aqui no nosso Horadê de hoje. Infelizmente, um fim de semana bem movimentado. Morreu no sábado em um hospital particular aqui em São Luís. O tripulante do navio indiano que testou positivo para a variante delta do coronavírus. O repórter Eduardo Bueno vai conversar agora com a gente ao vivo sobre esta situação. Inclusive, atualizando aí a condição desse navio que estava numa área de fundeio aqui na nossa costa. É isso? Muito boa tarde para você. Bueno, seja bem-vindo. Bom trabalho! Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde aqui do Maranhão. Um homem de 54 anos que estava internado desde o dia 13 de maio, infectado com a variante delta do coronavírus. Morreu neste final de semana por complicações da doença. Lembrando que ele é um dos 24 tripulantes que estavam nesse navio que vinha da Malásia fazer um carregamento de minério de ferro aqui em um porto aqui na capital maranhense que testaram positivo para a Covid-19. Desses 24, então, 15 testaram positivo e 6 estão com a variante delta que veio lá da Índia do coronavírus. Na semana passada, no dia 24 de junho, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu autorização para que esse cargueiro atracasse no porto da Ponta da Madeira. A mineradora responsável, então, por esse transporte de minério de ferro, disse que o navio permanece em área de fundeio e que está seguindo todos os protocolos para que todo o processo seja feito, então, com toda a segurança sanitária. Eu volto ao estúdio com você, Kate Almeida. Muito obrigada, viu, Bueno, pela informação. Então, a gente já destaca, portanto, esta situação e, claro, entendendo que todo o protocolo necessário está sendo desenvolvido e daqui a pouquinho no Jornal da Difusora você confere também esse assunto. Bom, e agora vamos fazer um passeio pelo interior do Maranhão, aqui na capital, mas também o interior do Maranhão, falando sobre os acidentes. Um músico identificado como Jefferson Gomes, da banda Z18, ele morreu após ser atropelado na área de um flat em Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses, onde ele faria um show agora neste sábado. As imagens do acidente foram registradas por câmeras de segurança. O músico estava descendo de uma moto puxando uma carretinha com instrumentos. O filho dele estava como garupa. Uma Toyota Bandeirante, que transportava turistas, perdeu o controle após ficar sem freio e bateu na traseira da moto de Jefferson. Com fraturas expostas na cabeça, o músico morreu no local. O veículo só parou quando bateu em outros, que estavam parados. O motorista atropelador não teve a identidade revelada. O filho de Jefferson teve escoriações leves, foi socorrido, levado para o hospital de Barreirinhas. Está aí um acidente que foi registrado em Barreirinhas, lembrando que esse não é o primeiro nem o segundo. Nós tentamos entrar em contato aí para obter mais informações sobre esses procedimentos de segurança. O pessoal que opera o turismo na região, é claro que vai haver uma investigação para saber as causas, mas já existem aí alguns relatos sobre o veículo que não teria, o freio não teria sido, teria apresentado problemas ao ser acionado ali nessa descida. E aí foi de encontro, claro. Você vê que o carro segue desgovernado ali. Então, não foi o primeiro, uma ocorrência nas dunas também aconteceu, envolvendo, portanto, também um veículo semelhante. E é importante, é importante que, pelo fato de ser uma área turística, um destino turístico, é importante que se diga, né? Como é que está sendo feita essa fiscalização e as competências? Porque não dá, são cenas muito fortes. Como é que um veículo como esse, que carrega pessoas, turistas, não se verifica o freio, né? Ou então todo o sistema, toda a mecânica de um veículo desse, antes dele ser destacado para a rua. É um questionamento. É preciso que as respostas sejam dadas. Porque um trabalhador perdeu a vida, perdeu a vida. O filho, felizmente, saiu com ferimentos, mas a vida está preservada, mas o músico, cidadão, perdeu a vida. Então, não é o primeiro acidente, não é o segundo acidente. Nós estamos falando de um destino turístico, onde pessoas fazem a utilização de veículos. Elas são levadas para destinos. E aí são atrativos, vamos lá, as dunas dos lençóis. São atrativos que são distantes. Então, para sair, tem que saber se está tudo certinho, né? Então, me parece que realmente é necessário que se diga como é que é feita essa fiscalização. As empresas que operam o turismo. Então, muita atenção para o que está acontecendo. Cidadão perdeu a vida. A gente entrou, tentou entrar em contato, inclusive, para saber maiores detalhes aí sobre como é que funciona a operação do turismo no local em Barreirinhas, mas até agora nós não obtivemos retorno. Queria até abrir o espaço aqui, até para que a própria Prefeitura de Barreirinhas, a Secretaria de Turismo aí de Barreirinhas, possa se manifestar com relação às ocorrências que estão acontecendo. É critério. Quais são os critérios utilizados? Como é que é feita a fiscalização desses equipamentos, que seja carro, barco, lancha, tudo que é operado por aí para poder resguardar, né? Ter segurança as pessoas que precisam, os turistas. Complicada a situação. A gente está aqui, abre o espaço e aguarda um retorno aí por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Turismo local. Vamos falar de um outro assunto muito difícil e também da conta de pessoas perdendo a vida. Só que agora com destaque, né? Muito mais especial para a mulher. São as mulheres que têm perdido a vida e todo fim de semana tem sido isso. Eu chego aqui na segunda-feira e a gente tem mais um relato de mulheres vítimas de feminicídio. Na noite da última sexta-feira, uma mulher foi assassinada com dois tiros na cabeça, isso no município de Codó, a 290 quilômetros aqui de São Luís. O companheiro dela foi atingido, né? A pessoa que estava com ela também foi atingido pelos disparos feitos pelo suspeito. Mas, né, o companheiro que estava com ela sobreviveu. A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por vingança, mas ainda não prendeu o suspeito deste crime. Maria Ana Lúcia da Rocha, ela tinha 30 anos de idade, está aparecendo no seu vídeo. Foi executada no bairro Santo Antônio, local onde ela morava, no município de Codó. 30 anos, morta, vítima de feminicídio, mais uma mulher. Semana passada eu mostrei aqui uma de 33 anos. Infelizmente, eu não me recordo do nome, mas a idade era 33 anos. Agora eu falo da Maria, de 30 anos. Mais um caso, mais um problema, gente, é que não para, só nesse caso. Poderia ser só um, né? Não, poderia ser nenhum. Porque a gente está falando de pessoas e de mulheres que estão morrendo, morrendo, perdendo a vida. Na semana passada, minha produção está dizendo aqui que é de São Mateus, né? Maria Miriam, 33 anos, lá de São Mateus, foi a vítima, 33 anos, sexta-feira, semana passada. Sexta, né? Nós estamos em segunda. Sexta, sábado, domingo e hoje é segunda-feira. Só no fim de semana, gente, só no fim de semana, foram três mulheres executadas. Duas no interior do Maranhão e uma na divisa ali entre Maranhão e Tocantins. Mas já já eu vou falar desses outros casos. Mas está aqui, ó. A Maria, que também é Maria, né? 30 anos de idade. 30 anos de idade, perdendo a vida vítima de feminicídio. Tentou refazer a vida, né? Já estava com uma pessoa. Mas o ex-marido, inconformado, foi lá e tirou a vida da Maria Ana Lúcia da Rocha, de 30 anos de idade. Mas dois casos de feminicídio foram registrados também, só que no sul do Maranhão, aqui no estado. Olha, a gente sai ali de Codó e vai para Campestre do Maranhão. O outro, o outro caso, as margens do rio Tocantins. Isso num povoado chamado Bela Vista. Direto da região Tocantina, eu vou conversar agora com o repórter Geisel. Geisel Nascimento, ele tem os detalhes aí desses dois casos registrados apenas em um único fim de semana. Muito boa tarde, Geisel. Os detalhes aí sobre essa ocorrência. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. O feminicídio foi confirmado pela Polícia Civil em Campestre no sábado, onde uma mulher foi morta a tiros na casa onde morava. Mas os detalhes do caso ainda não foram divulgados. Segundo populares, a vítima e o ex-companheiro tiveram uma discussão antes do crime. Outro feminicídio registrado aconteceu na madrugada de domingo em Bela Vista, no município de São Miguel do Tocantins. Luciana Nascimento Silva, de 35 anos de idade, foi assassinada. Segundo a Polícia Militar de São Miguel, estava de serviço. A guarnição estava fazendo uma patrulha quando se deparou com toda essa situação. Luciana foi morta com uma perfuração no abdômen. O autor do crime, que não teve o nome revelado pela polícia, mas, segundo os populares, as testemunhas disseram que ele é conhecido popularmente como Adilton. O homem teria provocado a morte de Luciana e, em seguida, ele foi atacado por um grupo de pessoas. Fazendo um resumo, Kate, sobre os dois casos, no feminicídio de Campesto, de acordo com os vizinhos, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o assassino. O homem está foragido. No caso da mulher assassinada em Bela Vista do Tocantins, segundo informações de testemunhas, o caso aconteceu durante uma confusão no povoado Bela Vista, às margens do rio Tocantins. Foi uma briga entre várias pessoas. O acusado, ele partiu para cima da mulher, ele atacou com golpes de faca que atingiu também o pescoço. Ela morreu no local. O homem, ele teria sido segurado pelos populares, ele foi espancado e também teve a mão esquerda decepada e está no socorrão aqui de Imperatriz. Eu volto ao estúdio na capital com você, Kate. Obrigada, Geisel, pelas informações. Veja quanta violência. Violência que gera violência. Aplicou um golpe na garganta da companheira, da ex-companheira. Populares vendo a situação, pega e gera muito mais violência. Tem a mão decepada. No outro caso que eu mostrei ainda há pouco, lá em Codó, a mulher morre vítima de tiros, sabe, executada a tiros. A outra em Campestre também é executada com perfurações, golpes no abdômen. Veja você, é muita violência, gente. Três mulheres. Três. Só no fim de semana. Falava agora há pouco que sexta-feira foi uma em São Mateus. Maria também, né? E aí, eu mostrei ainda há pouco para vocês, comecei a falar do fim de semana, mas foi na sexta-feira que a moça lá de Codó também perdeu a vida. E os outros dois casos, sábado e domingo. Olha, esse aqui é o rosto das mulheres. Mulheres novas, jovens, mas podia ter qualquer idade. Ela está viva. Ela quer viver, quer continuar com todos os planos e sonhos e projetos. Ou simplesmente, somente, viver. Né? Não que chegue uma pessoa aqui e diga, não, hoje você não vai mais. Se tome facada, sabe? No abdômen, tome facada na garganta e tome facada em qualquer outro local. Até porque eu já disse aqui várias vezes que o instrumento para tirar a vida dessa mulher tem sido os mais variados possíveis. Até pedra. Até pedra. Jogada na cabeça de uma mulher, nós já tivemos aqui. Eu já mostrei. Mostrei assim, né? Tentando ao máximo preservar tanto você e do outro lado, quanto a vítima. Mas, gente, é assustador. Assustador. Três só num fim de semana. Só num fim de semana. Vou atualizar agora o número de casos de feminicídios aqui no Maranhão para que você aí do outro lado lembre pelo menos do número. Porque as mulheres, infelizmente, elas estão virando estatísticas. A gente não dá conta. É uma velocidade tão grande que não se dá conta de lembrar. A gente faz um esforço, mas não consegue lembrar. Essa tarefa fica só para a família. Porque a gente lembra hoje, amanhã já não lembra mais porque já tem outros dois ou três casos. Infelizmente. E aí elas estão virando isso aqui, ó. Estatística. Número. 2019, 48 mulheres. 2020, 60 mulheres. E 2021, já são 24 mulheres. 24 mulheres somente nos seis primeiros meses desse ano. É assustador, gente. Assustador imaginar que os crimes continuam acontecendo. Um teve a mão decepada. Os outros dois fizeram o quê? Deram no pé. Coragidos. Executaram e foram embora. Sabe-se lá quando vão ser capturados pela polícia. Sabe-se lá se vão ser capturados pela polícia. É assustador. A denúncia é a arma que nós temos legal para fazer com que esses números que eu mostrei para você agora há pouco, eles comecem a diminuir. As vidas sejam preservadas e o resultado disso seja outra estatística. Uma positiva. Porque essa aqui, bota lá de novo os números, essa estatística aqui não dá mais, gente. Não dá mais para a gente ficar subindo os números a cada semana. A cada semana uma mulher, duas, três, sei lá quantas morrem. E é pelo mesmo motivo. É o mesmo motivo. Os homens inconformados com o fim do relacionamento é o tal do ciúme. E as mulheres estão morrendo, estão virando números, estão virando estatística. Assustador. E aí você sabe que esse dever de casa e fora de casa é nosso. De pegar a colher e meter, né? Nesse caldeirão gigante e começar a mexer também para ver se pelo menos esse negócio muda. Para ver se pelo menos essa mulher, ela consegue ter o auxílio de alguém porque por enquanto não está tendo auxílio de ninguém. Estão morrendo sem ser auxiliados. Estão morrendo sem conseguir levantar o braço para absolutamente nada. Só estão morrendo. Bom, são 12 horas e 22 minutos, 12 horas e 22 minutos. Falar agora sobre as cenas da insegurança e também dos assaltos. quatro homens armados causaram um verdadeiro pânico aos moradores de uma casa localizada no povoado Jabotitaba. Eita, lá no município de São João Batista. Alô, São João Batista, sufoco por aí, hein? Os criminosos invadiram o imóvel durante a madrugada e muita violência, né? Que é um dos requisitos que eles se apresentam. O que é que eles fizeram? Renderam o casal e os quatro filhos que estavam no local. Não tiveram dó nem das crianças. O dono da casa foi agredido com várias coronhadas na cabeça e os ladrões ainda quebraram o guarda-roupa e vários móveis da casa. Tudo isso à procura de dinheiro. Violência e busca de dinheiro. Depois que eles pegaram os aparelhos de telefone celular e tudo que eles puderam até botar na cabeça para carregar, aí eles fugiram levando uma motocicleta aí e, aliás, duas motocicletas, né? Do casal, da família. Eles também teriam levado cerca de 28 mil reais em dinheiro. A polícia está investigando agora esse caso. No entanto, não conseguiu identificar nenhum, nenhum sequer dos autores aí desta façanha. É claro que para saber que tem dinheiro numa casa, alguém, alguém, a passarinha não fala, não, né? Passarinha não fala, cachorro não fala, gato não fala, não tem, pelo menos eu acho que não tem o Gasparzinho, o Gasparzinho também não fala. Então, alguém deve ter dito, né? Alguém deve ter dito que essa quantia de dinheiro estava por lá e que o momento oportuno seria a noite. É uma passadinha lá, né? Agora, a extrema violência aplicada e as crianças em casa, absolutamente nenhum desses fatores aí impedem que eles promovam essa violência desenfreada. São João Batista, viu? Localidade aí de São João Batista. Também buscamos a delegacia local, mas até agora não obtivemos nenhum retorno com relação ao número de assaltos que vem acontecendo aí em São João Batista. Recebi uma denúncia do município de Penalva. Alô, Penalva, deixa aí na tela. Esse aqui foi lá em São João Batista. Município de Penalva também, os moradores estão sob um impacto forte de violência, viu? Recebi aqui, inclusive, com choro o pessoal aí de Penalva lamentando o número de assaltos que vem, né, ocasionando uma verdadeira, um verdadeiro terrorismo na cidade. Alô, Penalva, o que está acontecendo por aí? Nossa produção também está tentando contato aí com a delegacia local para saber exatamente o que está acontecendo, se esses registros estão sendo feitos aí na cidade. Afinal de contas, a polícia tem que saber se de fato está acontecendo o registro, alguém está fazendo o registro, é importante que se registre a ocorrência para que eles possam ir, para que eles se movimentem também. Comando da Polícia Militar, também fomos atrás para saber como é que está sendo feito esse monitoramento com relação às patrulhas, às rondas, mas ainda não obtivemos retorno, assim que nós tivermos o retorno, a gente entra em contato aqui e fala no ar sobre a situação de Penalva. Então, está aí, pelo menos dois municípios aqui em São José de São João Batista, perdão, mostrando aqui a situação de uma família sob a mira de arma e de violência e tudo isso para levar dinheiro, objetos de dentro de casa e o município de Penalva que eu mostrei, que eu falei agora há pouco e a gente indo atrás aí para saber sobre informações, tá? Bom, e um princípio de incêndio foi registrado na maternidade Nossa Senhora da Penha ali no bairro do Anjo da Guarda aqui na capital. O corpo de bombeiros foi acionado e os pacientes foram levados para o lado de fora da unidade de saúde, né? E ainda não há informações sobre o que teria ocasionado, então, esse princípio de incêndio. Sufoco. Eu sei que o relato aí do pessoal é de muito sufoco, porque imagina, está numa maternidade. Ave Maria. Nossas amigas aí naquele momento delicado, e ainda passar por um sufoco desse tendo que sair às pressas, não é brincadeira não, viu? Mas graças a Deus a gente não tem relatos aqui de ninguém que tenha ficado ferido, mas só o fato de estar do lado de fora vivenciando um sufoco desse aqui não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Fala agora sobre os acidentes, né? Do fim de semana. Na tarde de sábado, um acidente do tipo colisão frontal foi registrado no quilômetro 480 da BR-316 lá no município de Codó, envolvendo exatamente um veículo e uma moto. Isso resultou a morte de uma pessoa. Na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo trafegava na faixa de trânsito do sentido Codó-Caxias quando, instantes antes da interação entre os veículos, a motocicleta invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com a caminhonete. A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Caxias, conforme constatação de marca de fragmentos e posição final dos veículos. Com o impacto, o condutor da moto caiu fora da pista sem vida. O condutor do veículo não sofreu lesões e procurou a unidade operacional de Caxias para comunicar o ocorrido. A equipe realizou o teste do etilômetro no condutor do veículo que obteve resultado zero para álcool. O mesmo se deslocou para a delegacia de Polícia Civil de Caxias para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil de Codó esteve presente no local e providenciou a liberação dos veículos e remoção do corpo da vítima. E em Imperatriz região Tocantina barraqueiros já se instalaram na Praia do Cacau. A preocupação agora é com os riscos da pandemia já que a Prefeitura ainda não liberou oficialmente o funcionamento da praia para 2021. A Praia do Cacau este ano começou a ser frequentada mais cedo. Tudo ainda está improvisado como nessa parte onde fica o estacionamento. Os barqueiros também já trabalham no local apesar dos riscos da pandemia. Nós estamos aguardando a todos os momentos esse negócio diminuir que a esperança é grande ainda a vacina contra ela também a esperança do rio baixar mais que se não está demorando está auxiliando mas com a fé vai dar tudo certo. A Prefeitura ainda não se decidiu sobre o funcionamento oficial da praia para 2021. Enquanto isso muitas barracas estão instaladas dentro da água porque o nível do rio ainda não secou o suficiente para formar a faixa de areia segura. Os banhistas também se arriscam frequentando o lugar. Primeiro dia hoje que eu estou frequentando achei bom. Nessa outra parte da praia os barraqueiros estão construindo seus pontos de forma provisória. Para a maioria desses pequenos empreendedores a esperança é que a praia funcione normalmente. A expectativa é de vender bastante é oferecer o que a gente sempre oferece na barraca da gente. A praia do Cacau é um dos pontos preferidos do público durante esse período do verão. Já se tornou uma tradição mas para o funcionamento oficial da estrutura aqui esse ano vai depender de um estudo que a prefeitura está realizando para acompanhar a evolução da pandemia. temos casos ainda está sendo analisado se o período vai ser o período estrutural vai ser montado mas desde já o município se disponibiliza a orientar a população. Neste final de semana onde a quantidade de pessoas que frequentam a praia do Cacau aumenta causando aglomerações a prefeitura decidiu instalar barreiras com orientações aos populares. Qual é a função da barreira? Orientar o banista que não temos estrutura é adequada para o período sempre mantendo a segurança para salvar a guarda da vida. Já aqui na capital 18 pontos da orla continuam impróprios para o banho. Durante o fim de semana imagens como essa são comuns praia lotada e muita gente se divertindo mas entre a água do mar e a diversão existe um perigo a poluição. É que um monitoramento sobre a bauneabilidade das praias da região metropolitana da capital maranhense realizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais mostrou que 18 pontos da orla marítima da Grande Ilha estão impróprios para o banho. Quem não sabe do perigo reclama da falta de informação. Só que não estou vendo nenhuma placa dizendo até agora não olhei nenhuma placa dizendo que está imprópria para o banho. Então como o nosso índice de saneamento é baixo infelizmente esse esgoto eles são carregados para os rios e a gente pode citar o Rio Bacanga o Rio Anil o Rio Calhau o Rio Urubu até o Rio Jaguarima na região do Arasagi esses rios drenam esse esgoto para as praias que por consequência reduzem a vulnerabilidade das mesmas. O laudo revelou também que apenas quatro pontos da orla marítima na Grande Ilha estão próprios para o banho e ficam nas praias da Ponta do Farol e São Marcos em São Luís Praia do Meio em São José de Ribamar e Praia do Arasagi em Paço do Lumiar Em razão da pandemia Carla estava há dois anos sem vir à praia e saiu triste por não poder aproveitar a água do mar. É chato porque é uma cidade tão bonita e aí a gente vem e não pode nem entrar na água e tal mas eu espero que isso mude A gente também a gente também fica aqui na torcida cruzando o dedinho pra isso aí mudar são 18 pontos impróprios e no mês que vem que é daqui a pouquinho mês de férias mês onde a criançada a família todo mundo procura a orla pra se divertir mas tem 18 pontos impróprios para o banho você pode acessar daqui a pouquinho o nosso portal M10 e ficar atento viu porque isso é saúde é melhor evitar do que sair com um problema da praia tá bom e no fim de semana a nossa equipe foi até a Vila do Povo em Passo do Lumiar por lá moradores reclamam muito da falta de limpeza iluminação pública e também a falta de infraestrutura o nosso repórter Judson Carvalho foi acompanhar a situação vai mostrar agora pra gente muito boa tarde Judson Olá boa tarde Kate boa tarde a todos hoje a nossa equipe veio até a Rua Z da Vila do Povo aqui em Passo do Lumiar região metropolitana da capital maranhense veja só muita gente reclamando do preço do gás mas quem compra um botijão de gás recebe o gás aqui na Rua Z a situação está diferente sabe Kate eu estou aqui com a conta de um consumidor que paga cinco reais de iluminação pública mas infelizmente o que a gente observa que não tem iluminação pública já está há dois meses solicitando iluminação pública como tu está vendo o posto ali está quebrado né estou usando a minha lâmpada aqui para quando chega uma visita à noite e tem umas horas da noite que a energia está cara né quando chega umas dez horas da noite eu desligo aí fica escuro a rua e aí trafegar por aqui à noite como é que vocês fazem aqui à noite é difícil a gente tenta não mais evitar esse lado e vai mais esse lado aqui que é o melhor né essa parte aqui que é melhor mas é escuro além da escuridão tem também o mato alto né por aqui falta limpeza tem muito mato alto tu vê aqui tem muito não tem limpeza pública entendeu é o caso do lixo passa ali na outra avenida naquela avenida ali na avenida de raizinho elas passam mas nessa avenida aqui não tem como passar aqui só dá para passar mesmo a pé tem muito cuidado aqui a gente observa que é na vareda né isso como era antes aqui essa rua há um tempo atrás era boa de 2018 para cá que piorou mesmo que não tinha condição mas aqui passava a carro direto tá aí que você viu a realidade nua e crua você pode observar inclusive aqui uma vareda outro acesso aqui a rua Z que também só tá mato não existe outra palavra para definir nós vamos conversar aqui com outra moradora aqui da região que mora aqui inclusive a gente tá na frente da residência dela eu pergunto como é que fica essas crianças em meio a esse mato muitos insetos como é que vocês fazem é complicada a situação como eu tenho um filho pequeno devido a quantidade de insetos a noite é rato muitos gatos são depositados aqui e fora os animais mortos que eles acabam jogando aqui devido ao terreno no mato alto aí acabam sendo jogados aqui e a gente que tem filho pequeno é complicado até de deixar brincar na rua porque não tem infraestrutura na rua tem doenças e eu prezo muito pela saúde dele devido a má qualidade da rua eu tô aqui com o Marcos que é um morador antigo da região e aí a situação difícil esse matagal grande você já solicitaram para a prefeitura vir pelo menos amenizar a situação aqui isso eu entro solicito mas só que não tem retorno de nada são esquecidos são esquecidos exatamente aí eu chego aqui a nove e pouco quase dez horas dez horas no escuro mato alto no escuro natural quando tá chovendo que não é pior ainda agora imagine só Kate olha essas imagens você passando por aqui vindo do trabalho só do trabalho às cinco horas da tarde pegou dois ônibus dentro de um terminal ônibus lotado e aí você tem que chegar dez horas em casa e ter que enfrentar a escuridão o mato alto isso quando não chove mato lama falta de iluminação e aí com essas informações a gente encerra aqui a nossa participação no horadelo e claro que eu vou pedir pra novamente a gente colocar essas imagens aí queria até registrar que coisa mais linda o filhinho da Carol que foi entrevistada uma das moradoras desta localidade que infelizmente não é uma localidade infelizmente é o único eu nem sei dizer se a gente consegue chamar de nosso porque imagina você a gente tem a nossa casinha deu duro danado pra comprar pra pagar pra levantar pra construir e a gente quer chamar o nosso canto de nosso mas como é que você chama o seu canto de seu tendo no entorno dele tanto o mato o Judson que aliás parabéns por detalhar tão bem aqui esse cenário presta atenção é um problema puxando outro problema não tem essa música? é problema puxando o problema é isso que acontece é um problema puxando o problema a falta da iluminação pública gente tá agarradinho puxando aqui ó a insegurança porque é um prato cheinho pros criminosos se não tem a luz como é como é que o cidadão de bem vai conseguir caminhar numa estrada que não tem asfalto no meio de um mato desse tamanho que cobre qualquer possibilidade da ação dos criminosos agora me diz se não é problema puxando problema gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos dar uma atenção aqui pra comunidade tá demais tá demais não é só um problema não são vários e inclusive de insegurança como é que a polícia pode destacar alguma equipe pra fazer monitoramento se mal consegue passar o cidadão de bem olha aí o tamanho do mato gente a altura desse mato pelo amor de Deus alô atenção prefeitura de Paço do Lumiar uma olhada aqui ó pelo amor de Deus uma olhada pra essa população pra esses moradores que estão sofridos como é que se paga e não se recebe o básico tô falando da iluminação pública gente não dá não dá é problema aí puxando problema de mar da conta então não dá nossa equipe de produção entrou inclusive em contato aí com a prefeitura de Paço do Lumiar mas até o momento nós não obtivemos nenhum retorno desta situação apresentada aí pelo repórter Júdson Carvalho mostrando exatamente a agonia o sofrimento do cidadão de bem que desde a hora que acorda até a hora que volta do trabalho é no sufoco porque nem a iluminação pública tem nem o caminho tem pra que esse cidadão pra que essa pessoa possa fazer o seu percurso é direito gente ir e vir é constitucional tá lá escrito pelo amor de Deus 12 horas e 39 minutos aliás 12 horas e 40 minutos já acerta direitinho o seu relógio e aí você já tá sabendo hoje é segunda com o cara do que? um cara de quinta que aí amanhã já tem um feriado e a gente fica assim meio né zuretinha começando a semana e achando que tem alguma coisa fora do normal já começa pelo mês mês de junho que era aquele mês de muito por duço de muita batucada de muita zoada a gente tá mais um pouquinho né silencioso aí já tem mais de um ano entrando no segundo ano a gente não tem mais isso pelas ruas pelas avenidas mas tá acabando se Deus quiser tá acabando amanhã mais um feriado mais um santo festeiro deste nosso São João do Maranhão e claro São Pedro altera um pouquinho aí a rotina de muita gente claro a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão que é a FEComércio já informou por meio de nota que no dia de amanhã né portanto feriado aí de São Pedro feriado também de São Marçal logo no dia seguinte de dia 30 e aí já informou que o comércio pode funcionar o repórter Eduardo Bueno vai voltar com a gente agora até pra atualizar pra gente como é que vai ser esse funcionamento principalmente do principal centro comercial aqui da nossa capital que é de onde você já fala com a gente agora né Bueno exatamente viu Kate amanhã terça-feira rotina normal pelo menos aqui na Rua Grande e também nos shoppings porque essa autorização então para funcionamento é de 8 da manhã às 6 da tarde aqui para a região central da cidade já nos estabelecimentos instalados nos shoppings espalhados pela Grande Ilha pela região metropolitana de São Luís o funcionamento vai ser de 10 da manhã a 10 da noite mas é preciso lembrar também que todos os estabelecimentos eles seguem então medidas restritivas protocolos que fazem parte de um decreto que determina então o funcionamento até as 9 da noite então as lojas vão poder funcionar só que até as 9 da noite os trabalhadores que vierem aqui pegar no batente nesse dia de feriado vão receber 100% de hora extra e um adicional de 40 reais isso tudo foi estabelecido na convenção coletiva de trabalho assinada no começo do ano entre os empresários e os comerciários os bancos e as lotéricas estarão fechados eu volto ao estúdio com você Kate Almeida Obrigada vamos mostrar rapidinho a imagem está ao vivo vamos mostrar a imagem da movimentação agora são meio dia e 42 minutos o Elton Barros mostrando pra gente portanto a movimentação agora na Rua Grande principal centro comercial nessa véspera de feriado a turma está caprichando na andada pessoal está na rua está caminhando amanhã vai estar funcionando também e aí gente muito cuidado com essa máscara a utilização da máscara não deixar de utilizar e fazer todos os protocolos daqui a pouco eu vou trazer pra vocês uma informação extremamente importante do ranking dos bairros aqui da nossa capital que estão registrando números elevados pra Covid-19 já já vou mostrar pra vocês então essa andada que a gente faz ali pela Rua Grande ou por qualquer canto não pode esquecer a máscara estabelecendo portanto esses protocolos que são os protocolos sanitários tá certo? e aí a gente mostrando ao vivo aí o pessoal pra lá e pra cá 12 horas e 43 minutos movimentação intensa nesse chamado coração econômico aí da região central aqui em São Luís Bom, são 12 horas e 43 minutos e por aqui, claro eu atualizando juntinho com você o nosso comecinho de semana e que se Deus quiser vai ser uma semana abençoada, né? pelo menos de paz de sossego pra todos nós e também não pode faltar as ofertas que todos os dias eu trago pra vocês dessa aqui a nossa parceira a Liliane e aí o finzinho do mês tá chegando junto com ele aquela oportunidade imperdível de fazer economia, né? e isso a gente gosta bastante agora só encontra na última semana do mês da Liliane e esse mês, claro tá completamente diferenciado a gente mostra pra vocês todo dia aqui uma promoção legal uma promoção bacana justa e que dá certinho aí com o seu orçamento cabendo no seu bolso e a promoção, claro desta vez já anuncio pra vocês vai durar três dias e aí você se prepara e se programa também é isso mesmo três dias de muitas ofertas pra que você possa aproveitar e aí você escuta a partir de agora e já começa a tomar nota viu? pra saber exatamente os preços e claro colocando ali direitinho na sua planilha vamos começar com a lavadora lavadora arno 10 quilos já tá na sua tela 419 reais semi-automática 419 reais tem ar-condicionado viu? 12 mil BTUs por 1.499 reais também já tá destacadamente aí na sua tela ar-condicionado 12 mil BTUs por apenas 1.499 reais agora se a sua necessidade for uma TV quer mudar de televisão? quer enxergar a gente aqui maior? mas olha tem todos os tamanhos que você imaginar basta você ir lá acessar daqui a pouquinho o site que eu vou trazer mas por enquanto dá uma olhada nessa Smart TV LG 24 polegadas apenas 999 reais tá aí na sua tela viu? tá aí ó na sua tela pra que você possa se organizar Smart TV também 4K 50 polegadas quer uma dessa? olha aí qual é grandona nossa senhora olha pra olhar todos os detalhes possíveis e imagináveis da sua programação aí sistema Android apenas 2.499 reais não te disse? são todos os tamanhos tá imperdível gente imperdível agora é correr e aproveitar a última do mês da Liliane lembrando que na Liliane além de você aproveitar esses preços especiais você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes no carnê da Liliane é isso mesmo que você ouviu 12 vezes você negocia direto com a loja sem nenhuma complicação sem aquele negócio que tá aperreando o juízo da gente e tem mais se você quiser comprar agora sem sair de casa eu te falei que pode a Liliane tá aí ao seu alcance na palma da sua mão pega o celular acessa-se em www.liliane.com.br lá você tem todas essas ofertas e ainda pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros no cartão já pensou? tem como se programar site gente corre lá viu? é a Liliane que oferece pra você ainda frete grátis pra todas as regiões onde tem uma loja física e aí gostou? frete grátis pra você receber o seu produto em casa acessa www.liliane.com.br e agora claro só aproveitar viu? só aproveitar maravilha tô indo pro intervalo ligeiro na volta a gente fala sobre vacinação três municípios três municípios do nosso Maranhão recebem o chamado Arraial da Vacinação é pra acelerar viu? acelerar o povo aí pra vacinar e tem expectativa de públicos tá? daqui a pouquinho eu conto tudinho pra você sai daí não que eu tô de volta só um minutinho de volta participa com a gente no 91968622 tá no clima já? do feriado? olha presta atenção que tem mais feriado aí pois de amanhã tem mais um que é o municipal né? e aí tá no clima? vambora se você não tá no clima tem que entrar no clima da semana a semana já começou 91968622 divide aqui comigo tá certo? você manda a imagem manda seu relato manda aquele recadinho positivo hein de começo de semana tá certo? vamos começar também porque a semana gente tem início mas com vacinação e chamada para um novo público a partir de hoje então atenção a turma que perdeu a dose da vacina a gente estabelece agora a idade né? por ordem de chamada que tá acontecendo agora coloca na tela aqui não coloca na tela já já eu chamo aqui o Bueno a gente primeiro vai colocar aqui a ordem de vacinação e de chamada públicos a partir de hoje vacinação aqui na nossa capital já já a gente já já vai já vai encontrar aqui 45 anos ou mais tá? a partir de hoje aqui em São Luís já começa portanto esse público sendo vacinado a turma que perdeu a dose a gente fazendo a chamada para que você não perca de novo já prepara o braço e o documento oficial com foto e o comprovante de residência a turma aqui de São Luís tá? os locais de vacinação são todos centro de vacinação o Sebrae o UFMA o NDB o EMA e o centro de vacinação do IFMA que fica ali no Maracanã e os drives lá no drive-thru lá da UFMA shopping da ilha o EMA seu uma renascença ou seja todos os pontos estão ativos para que você que tenha perdido a dose da vacina de 45 anos ou mais possa portanto ir receber tá certo? e aí pode acompanhar também no nosso portal EMA10 para não ficar de fora da informação tá certo? e a semana também começa com o arraial da vacinação está sendo promovido pelo governo do estado em parceria com diversas secretarias principalmente a Secretaria de Saúde e claro que nesta edição agora os municípios de Parnarama Matões e Dom Pedro recebem então o arraial da vacinação qual que é a expectativa de imunização nesses três municípios hein Bueno? Bom Kate é 12 mil pessoas então serão 12 mil vidas que vão receber essa dose aí a dose da esperança então nesses municípios e o que a gente espera também nós profissionais da imprensa é que essa vacinação chegue cada vez mais longe e o percentual alcançado por exemplo no município de Alcântara em que 100% da população adulta foi imunizada também chegue a outras cidades do estado como aqui na capital também e o alerta é claro para a segunda dose vamos lá Parnarama pessoas que tem 35 anos ou mais então podem se vacinar a partir das 4 da tarde aliás de 8 da manhã às 4 da tarde no ginásio Anísio Batista para se vacinar o que é necessário lá no município de Parnarama levar documento de identificação com foto carteira do SUS e comprovante de residência atenção não vai esquecer desses documentos para você que é do município de Matões do Norte bem aqui próximo a Cantania de Pirapemas também de Miranda do Norte você que mora em Matões do Norte você precisa levar então o seu documento de identificação com foto o seu cartão do SUS e seu comprovante de residência das 8 da manhã até às 3 da tarde aliás até às 6 da tarde lá no local na Praça da Juventude então se você tem 35 anos ou mais e mora em Matões do Norte vá lá se imunizar vai receber a sua dose no município de Dom Pedro é diferente por lá são pessoas que tem a partir de 25 anos de idade estão mais novos ainda de 8 da manhã até às 4 da tarde lá no município de Dom Pedro a vacinação vai acontecer na quadra do alto do pacote e também tem um drive-thru na Praça Gonçalves Dias Kate eu me despeço desejando para você um excelente feriado amanhã eu sei que você assim como eu vamos estar aqui no batente para levar muita informação para toda a população maranhense eu volto com você Kate muito bem Bueno eu já ia perguntar como assim se despedindo amanhã a gente vai estar aqui juntos tá aí Eduardo Bueno trazendo aí as informações do Arraial da Vacinação três municípios no interior do Maranhão portanto recebendo esse movimento que tem acelerado o objetivo dele é acelerar a vacinação em vários pontos o município de Caxias já recebeu inclusive o Arraial da Vacinação por lá também com esse mesmo objetivo lembrando que no nosso portal M610 você confere então todas as informações acerca da vacinação não só aqui na capital mas também em todo o Maranhão e por falar nisso eu vou ao vivo agora a Caxias conversar com a repórter Franciane Araújo isso porque a gente tem aí atualização na distribuição de vacinas e também o número das últimas 24 horas desse boletim epidemiológico que também é nosso dever todos os dias atualizar muito boa tarde Fran seja muito bem-vinda antes queria dizer que o nosso fim de semana no nosso Arraial mas fechando aí o São João das Tradições foi linda a participação de Caxias viu? muito obrigada Kate ficou a saudade agora né Oi Fran você me ouve agora sim Kate muito bem eu estou falando aqui que foi belíssima a participação de Caxias aí no nosso no nosso Arraial durante o mês aí todo o nosso São João das Tradições mas infelizmente a gente sabe que fica aí na saudade numa preparação para 2022 mas agora é tempo de falar de vacinação exatamente agora a gente muda completamente o assunto para falar sobre os dados da Covid-19 aqui de Caxias o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Doença divulgou o relatório das últimas 24 horas e olha só há três dias consecutivos Caxias não registra nenhum óbito decorrente da Covid-19 no entanto os novos casos dêem uma subida para 39 totalizando agora um consolidado de 40 aliás de 449 as ocupação a ocupação dos leitos próprios para a doença de UTI está em 52% e de retaguarda em 49% Kate a gente continua portanto com a distribuição da vacina nos três pontos já existentes no ginásio João Castelo também na unidade do serviço social da indústria e o drive-thru do shopping além disso o arrastão da vacinação nas unidades básicas de saúde também acontece hoje no bairro Ponte Salobro e Eugênio Coutil amanhã vai dar uma parada porque é feriado mas retorna na quarta-feira a gente aproveita então para repassar esses dados da distribuição dos imunizantes o consolidado das últimas 24 horas dão conta que são 2.858 doses distribuídas portanto mais de 2 mil pessoas receberam portanto a primeira dose da vacina Pfizer só lembrando que Caxias recebeu o maior lote da Pfizer foram então 10 mil doses Kate agora Franciane nós estamos num público considerado normal porque a gente sempre atualiza todos os públicos mas o público hoje em Caxias por idade nós estamos em que faixa etária? hoje Caxias imuniza os jovens a partir de 29 anos e de acordo com a vigilância epidemiológica esse é o público que mais está presente então nos pontos de vacinação a gente observa uma movimentação até que intensa tanto nos pontos de vacinação quanto nas unidades básicas de saúde e a gente sabe que é nesse momento quando os públicos vão descendo e essas idades vão diminuindo o fluxo fica maior e que bom realmente que essa imunização aconteça até porque a gente sabe que a faixa etária que hoje tem mais números relacionados a casos de covid exatamente essa entre 20 e 40 anos que bom realmente que está sendo então imunizado esse público Franciane obrigada aí pela informação pelo comecinho da semana amanhã te espero no feriado viu pode deixar amanhã a gente está aqui muito bem hoje também a cidade verde a gente sabe que a TV cidade verde passa a usar o nome Difusora Leste olha que maravilha uma equipe competentíssima preparou aí para você toda essa mudança viu com uma nova programação a cada novo dia lá estava ela ligada na programação da rádio sinal verde através da sintonia 103,3 cara do nosso povo é Difusora FM chegando em Caxias na frequência de 103,3 nem os afazeres domésticos interferiam na conexão com o rádio na vida diária da Ivone mas o que fazia a dona de casa assim como milhares de ouvintes caxienses e de diversas partes do mundo através da web permanecerem ligados na programação com certeza começo sempre seis horas da manhã vou até a meia noite com a programação toda e é a maneira da gente saber das notícias saber do dia a dia dos acontecimentos da cidade e curtir né porque tem muitas músicas muita participação e a sinal verde em toda a cidade é a número um é daqui dos estúdios que sai diariamente uma grade atrativa com conteúdo diferenciado levando informação e entretenimento com ética compromisso e a credibilidade que a comunicação exige sem falar na participação direta com o telespectador um desafio que exige o esforço e a dedicação de toda uma equipe de profissionais quem sempre ganhou com isso foi o público não faltava opções para escolher o que queria assistir ou ouvir sem falar no papel que a emissora de TV oferecia com seu jornalismo comunitário a Karine lembra bem quando pediu ajuda à TV em campanha para ajudar a custear a cirurgia de seu filho Vinícius Gabriel de 4 anos de idade o garoto nasceu com catarata congênita bilateral problema na visão que poderia causar cegueira a cirurgia foi feita no dia 2 de junho deste ano hoje a mãe agradece o apoio para a gente foi muito essencial na ajuda do Vinícius a gente conseguiu através da televisão também a gente leva ele para fazer a operação foi muito importante para a gente a gente foi muito bem acolhido pela equipe e pela Sinal Verde aqui a informação nunca para repórteres e cinegrafistas nas ruas em busca de informações para a produção das matérias assistidas pelos telejornais e programas da casa e ouvidas em cadeia com a rádio mas todos tem influência na produção do material várias foram as premiações e matérias de TV emplacadas em rede nacional este foi o trabalho oferecido pelo sistema Sinal Verde de comunicação mas que agora recebe uma nova roupagem o que já era bom agora ficou ainda melhor chega em Caxias um novo sistema de comunicação integrado totalmente ao estado do Maranhão sejam bem vindos a Rádio Difusora e TV Difusora Leste Família crescendo e que bom a partir de hoje a região dos cocais está sendo integrada ao sistema Difusora TV Difusora Leste agora está no ar isso mesmo muito mais informação muito mais entretenimento também para Caxias e para as cidades vizinhas a Difusora Leste chega para somar e prestar um serviço com a qualidade e o compromisso que os telespectadores merecem com uma estrutura de ponta e uma programação ainda melhor é a Difusora Leste que vai dar início ao novo momento em Caxias e juntos claro nós vamos trilhar novos caminhos sejam todos muito bem vindos Família Difusora Leste há mudanças que vêm para melhor e uma nova fase está chegando a TV Sinal Verde a partir do dia 28 de junho seremos TV Difusora Leste vamos mudar para ficar mais perto de você a região dos cocais agora será totalmente integrada ao sistema Difusora e ao Maranhão mais informação prestação de serviço e entretenimento um projeto com a cara de Caxias e ainda mais qualidade está no ar TV Difusora Leste muito bem a gente acompanha agora o nosso vacinômetro aqui na tela saber os números atualizados do fim de semana saber como é que anda esse número da vacinação da imunização apontando que o Maranhão agora tem 2.875.902 olha tudo isso aqui representa dose de vacina distribuídas em todo o estado circulando está pertinho aí de alcançar 3 milhões de doses capital com 720.896 doses aplicadas está aí os números referentes às últimas 24 horas da imunização aqui na nossa capital bom e ainda pouco eu falava sobre o ranking de bairros aqui em São Luís contaminados a região central aqui de São Luís ocupa hoje a segunda posição em casos de covid por bairros ficando atrás apenas do bairro do Turu e claro que o centro atualmente registrando pelo menos 1.104 casos assim é fácil de entender o porquê do centro ter subido tanto na lista de bairros com casos da covid-19 mais de um ano de pandemia e ainda tem gente que insiste em desrespeitar as medidas sanitárias A conversa na roda de amigos sem a máscara pode ser a oportunidade que o inimigo invisível estava esperando mas também encontramos bons exemplos a necessidade de estar nas ruas todos os dias trouxe sensibilidade ao seu aldo porque nós estamos protegendo e protegendo o outro segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde no bairro do centro são 1.108 exames positivos para o coronavírus atrás apenas do Turu com 1.324 casos o fluxo controlado pelas restrições impostas não impede que a quantidade de gente que passa todos os dias por aqui gere aglomerações A gente vê passa diariamente aí no programa do S7 no jornal do S7 as pessoas aglomeradas as lojas entrando nas lojas não tem um distanciamento social nenhum pessoas sem máscaras transitando livremente as máscaras no pescoço aquelas que estão com máscara elas estão usando as máscaras no pescoço ou protegendo o pescoço não o nariz e a boca Mas é possível explicar o motivo das pessoas continuarem desrespeitando os protocolos? No outro lugar faltou um controle central cada estado cada município estava fazendo as medidas que achavam necessárias o controle central deveria partir do chefe maior do estado porque foi exatamente contado o chefe maior do estado poderia disseminar que isso aí não era importante que não precisaria de medidas sanitárias mais rígidas e pediu até que os estados e os municípios não entrassem com medidas de isolamento social de uma iniciativa de um comércio e economia então tudo isso levou o povo a população em geral a acreditar que se tratava de uma coisa banal A dona Sônia diz que sempre usa máscara evita aglomerações e principalmente não esquece de fazer a higienização óculos gel máscara A responsabilidade é de todos nós lembra da consciência? Esse é o principal fiscalizador é a nossa consciência e claro também chamar a atenção daqueles que a gente ama que estão perto ali para que a gente possa preservar a nossa vida e a vida daqueles que tanto amamos E o governador Flávio Dino anunciou a criação do projeto de lei que é o Auxílio Cuidar a medida que busca ajudar financeiramente crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia da Covid-19 O auxílio vai garantir o valor mensal de R$ 500 até a maioridade das crianças O projeto de lei Auxílio Cuidar foi anunciado pelo governador em coletiva de imprensa A medida vai ajudar financeiramente crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia da Covid-19 Nesse caso específico é uma forma de amenizar uma forma de algum jeito chegar a uma contribuição a esses órfãos de pai e de mãe ou seja a orfandade bilateral O valor mensal será de R$ 500 até a maioridade das crianças O projeto busca amparar os menores de idade de famílias com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos O projeto de lei de autoria do Poder Executivo foi encaminhado à Assembleia Legislativa Maranhense Depois de votado e aprovado segue para as próximas etapas As pessoas que se encaixam nesses critérios devem ficar atentas para fazer o cadastro e em seguida receber o benefício Somente após voltar aprovado da Assembleia é que nós vamos poder designar como é que ele vai funcionar Então após a aprovação isso será divulgado para que as famílias possam se inscrever e acessar a esse importante benefício A medida tem sido acompanhada de perto pelo promotor de infância Márcio Tadeu A promotoria tem atuado na construção de soluções para a demanda Ele afirma que a iniciativa pioneira do governo do estado corrobora com os três pontos principais elencados pela promotoria O primeiro é da desinvisibilização O segundo é da segurança de renda que esse projeto de lei do executivo estadual vem em muito boa hora atender E o terceiro é da adequação da rede de atendimento à necessidade dessas crianças Excelente hora inclusive Que bom que as nossas crianças e adolescentes nesse momento tão difícil eu falava isso na sexta-feira recebem pelo menos esse amparo e durante até a maioridade Que bom viu Tá de parabéns a iniciativa aí E aí a gente acompanha agora os números da pandemia em todo o Maranhão afinal de contas a pandemia ainda não acabou O Maranhão já ultrapassou 315.104 casos de pessoas infectadas pela covid-19 Esses dados são da Secretaria de Estado da Saúde 274.412 pacientes estão recuperados 30.176 estão em isolamento domiciliar 960 em leitos de enfermaria e 594 internados em UTIs O número de mortes já chegou a 8.962 Novos óbitos foram registrados em Barreirinhas Lagoa do Mato Morros Parnarama Santo Enês São Domingos do Maranhão São Mateus do Maranhão Trisidela do Vale Tum Tum Vargem Grande e São Luís Um óbito foi registrado nas últimas 24 horas Os demais ocorreram em dias ou semanas anteriores e aguardam resultado do exame laboratorial para a covid-19 Bom, e o Emomar realizou na manhã de hoje uma blitz educativa ali na avenida Colares Moreira O centro disponibilizou uma van para fazer o transporte de pedestres que colocaram se dispuseram a doar sangue no horário da blitz Super-heróis reunidos para salvar vidas A Mulher Maravilha e o Super-Homem passaram o dia mostrando para condutores e pedestres que através da doação de sangue todo mundo pode se tornar um super-herói da vida real A blitz educativa realizada pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão integra a campanha Junho Vermelho de conscientização sobre a importância da doação de sangue Aqui na capital maranhense o Emomar além da panfletagem disponibilizou uma van para transporte dos doadores ao Hemocentro A nossa intenção é conscientizar a pessoa sentir no coração a vontade de doar quer ir doar tem um tempo disponível a gente está com a van aqui disponível então a gente vai levar o doador o doador vai estar em segurança fazer sua doação e a gente vai trazer ele para o local onde a gente pegou Alcinara assim que soube da facilidade resolveu suspender os compromissos para fazer a doação Lembro assim quando meu pai precisava também ele tinha câncer precisava de sangue e era muita dificuldade para conseguir entendeu e aí sempre essa motivação toda foi decorrer dele também No Maranhão a pandemia provocou a queda no número de bolsas de sangue arrecadadas o resultado é um desfalque no banco de sangue comparando 2020 ano de início da pandemia com 2019 houve uma redução de 10,5% no número de doações de sangue no Hemocentro de São Luís ano passado foram registradas 50.656 doações enquanto no ano anterior foram 56.579 as arrecadações neste ano cresceram mas continuam abaixo da média registrada em 2019 por isso o tema da campanha é realizada em sete municípios maranhenses doação é como o seu coração não pode parar e agora nesse momento nós sentimos a grande necessidade de chamar a atenção da população para que eles entrem também nessa campanha com a gente porque amanhã pode ser um amigo seu um familiar que precise do sangue e se o Hemomá não tiver a gente não vai ter como doar porque sangue é algo que a gente não compra se eu não tiver a doação eu não tenho como atender solidariedade né doação de sangue é vida se você puder faça essa doação porque como bem disse como ela bem disse amanhã a gente não sabe se não somos nós ou alguém muito próximo a precisar da doação tá bom alô Hudson um beijo pra você querido mostrar aqui essas duas gatinhas Emily e Melina estão lá em Guimarães é isso? olha só que coisa mais linda tudo junina um beijo um beijo pra elas olha só um beijo meninas obrigada pelo carinho Emily e Melina daqui a pouquinho eu vou destacar aqui Guimarães né vou destacar aqui a sua mensagem no 91968622 tá vou pro intervalo mas antes eu não posso deixar de também começar a semana trazendo pra vocês aquela dica importante hein já pensou se em toda compra que você fizesse uma parte do dinheiro voltasse pra você direto eita pensando aí né pode só acontece tranquilamente mas acontece com Bits e isso exatamente porque Bits vai trazer pra você a melhor forma de acontecer isso é assim seu dinheiro vai mas seu dinheiro volta Bits gente é uma carteira digital do Bradesco que te dá 20% de cashback em todo lugar em compras até 25 reais ou seja você gasta 10 reais e já recebe ali de cara 2 reais de volta é simples viu você gostou tem outra só se de você se cadastrar no Bits já ganha 10 reais de bônus pra gastar como você quiser e aí se empolgou né baixa agora você é muito fácil e muito rápido você baixa né claro vai se cadastrar e já ganha direto quer saber como é que faz isso é bem simples é fácil demais tá vendo esse QR Code que tá aparecendo já na tela pois é já tá olhando aí né faz aquele movimento que eu sempre ensino é só apontar a câmera do seu celular pra ele e aí baixar o aplicativo super simples além de tudo isso que eu já te falei por aqui você ainda vai poder fazer transferências sem nenhum custo recarregar o seu celular e também ver seu dinheiro rendendo mais que na poupança curtiu? então baixa aí baixa agora mesmo o Bits agora sem perder tempo e utiliza viu porque seu mundo vai ficar muito melhor seu mundo num Bits é isso aí nosso parceiraço pro intervalo ligeiro na volta a sua participação no 91968622 e tem futebol tem esporte pra você viu é só um minuto eu já volto de volta de volta e agora claro chegou a hora do esporte difusor a qual da Huberto Mello esporte difusora oferecimento TVN turbine a sua conexão com a giga velocidade da TVN Olá Kate amigos do Hora D a gente tá aqui pra falar principalmente de Copa América nesses dias da competição aqui no Brasil viu e a gente por falar em Copa América o Brasil você sabe já tava classificado pras quartas de final jogou ontem contra a equipe do Equador passou até um sufoco em alguns momentos do seguro tempo time completamente desfigurado o time do técnico sem a presença por exemplo de Neymar que a seleção sentiu bastante e de outros titulares resultado o Brasil acabou empatando na despedida da Copa América da primeira fase da Copa América depois de três vitórias o quarto jogo terminou empatado entre Brasil e Equador a gente vai ver agora os gols da partida que inclusive essa partida aí colocou o Equador também nas quartas de final da competição vamos ver Emerson tentou partir para a linha de fundo após tabela com Paquetá mas sofreu falta Everton Cebolinha fez a cobrança no meio da área e o zagueiro Éder Militão balançou as redes aos 36 minutos do primeiro tempo o empate saiu aos sete minutos na etapa complementar quando o cruzamento fruto de escanteio não foi afastado pela defesa e Mena finalizou com força final Brasil 1 Equador também 1 pois é agora a seleção brasileira aguarda a definição do grupo A cuja última rodada acontece hoje para saber aí quem vai pegar nas quartas de final o Brasil vai pegar o quarto colocado da outra chave por isso aguarda aí a definição com o resultado de ontem o Equador também garantiu a classificação para as quartas de final e ontem o Peru bateu a Venezuela a Venezuela deu tchauzinho para a Copa América vai embora o time veneno vai ficar aí só se ficar por aqui ficar no Brasil vai ficar só na arquibancada aí assistindo os jogos se for possível se permitir em diante do protocolo hoje tem Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina rodada de hoje portanto da Copa América com dois jogos Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina amanhã a gente traz os gols para você aqui no Hora D viu vamos falar de campeonato brasileiro o Sampaio já embarcou cedo com destino a Belém está desembarcando aliás embarcou logo cedinho já desembarcou também hoje pela manhã lá em Belém seguiu na madrugada e no começo da manhã de hoje já desembarcou na capital maranhense onde joga a sua próxima partida pelo campeonato brasileiro da Série B o Sampaio joga amanhã contra o Clube do Remo partida difícil mas está bem o Sampaio na competição é o quarto colocado por enquanto venceu bem a equipe do Botafogo 2x0 aqui em São Luís do Maranhão no final de semana no sábado ou a equipe boliviana portanto venceu os gols bolivianos foram marcados por Daniel Costa cobrando pênalti pelo Guilherme Campana a gente tem imagens aí do Sampaio do embarque do Sampaio que aconteceu eu repito na madrugada de hoje já treina hoje à tarde em Belém para a partida de amanhã contra o Clube do Remo a gente continua falando do Campeonato Brasileiro agora da Série D o Cavalo de Aço recebeu outro maranhense da competição Juventude Samas vamos saber como é que foi o jogo está na tela e logo no início foram os visitantes que assustaram nesse lance com Caxambu no primeiro minuto na sequência o Juventude não desperdiça a jogada Edrian recebe o passe invade a área e chuta forte no gol abrindo o placar 1x0 para o Peixe Puraqué aos 26 minutos da etapa inicial cruzamento da esquerda para a direita Hudson recebe o passe invade a área e quando ia chutar ao gol sofre falta é pênalti para o Cavalo de Aço Léo Paraíba vai para a cobrança e marca Imperatriz 1x1 o Juventude ainda ameaçou no último minuto com o Rony que chutou a defesa do Imperatriz travou a bola que acerta o travessão fim de jogo Imperatriz 1 Juventude do Maranhão também 1 ainda falando de Campeonato Brasileiro da Série D o Motoclube foi jogar no Pará contra o Paragominas pois é o time saiu perdendo depois empatou o jogo até conseguiu virar o jogo mas aí no final acabou tomando o gol e aí volta para casa com um ponto por pouco o Motoclube não marca 3 pontos aí na competição portanto nesse Campeonato Brasileiro na diferença de saldo de gols o Motoclube está em quarto lugar e está em terceiro o Paragominas as equipes continuam na mesma posição que estavam a diferença aí é o saldo de gols entre o Motoclube e a equipe do Paragominas olha deixa eu dar um recado para você mete perfeito TVN hein venha para TVN Telefonia Móvel e ganhe bônus na sua internet fibra garanta a melhor conexão ligações e SMS ilimitados e muitos outros benefícios com a TVN Telefonia Móvel você vai ligar 3199-7270 3199-7270 vai escolher o plano controle do seu celular que mais combina com você 5, 10, 20 ou 30 giga essa oferta vai dar o que falar em conexão e economia assine TVN 3199-7270 por hoje é só a gente volta amanhã com mais informações do esporte aqui no Hora D com você Kate obrigada Adalberto te espero te espero aliás eu também te espero que eu vou para o intervalo rapidinho na volta eu volto com a sua mensagem no 9196-8622 não sai daí viu que eu estou aqui só te olhando volto já já de volta de volta com o nosso o nosso Hora D lembrando que por aqui você também tem prestação de serviços trabalhadores informais nascidos no mês de outubro recebem a partir de hoje a terceira parcela da nova rodada do auxílio emergencial o pagamento também será feito a inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal nascidos no mesmo mês o dinheiro será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem somente de duas a três semanas após o depósito o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente no último dia 15 a Caixa anunciou a antecipação do pagamento da terceira parcela o calendário de depósitos que começaria no último dia 20 e terminaria em 21 de julho foi antecipado para o período de 18 a 30 de junho muito bem daqui a pouquinho você pode rever todas as matérias do nosso hora de também da nossa programação tá? basta você ir lá no nosso canal no YouTube coloca a TV Difusora bem direitinho já encontra todas as edições a de hoje daqui a pouco vai estar disponibilizada tá bom? muita gente me perguntando aqui como faz para assistir ao programa especial do São João das tradições de sábado agora também está lá no nosso canal no YouTube tá certo? Portal M610 você já sabe que 24 horas do seu dia pode ter informação precisa tá? checar informações em tempo de tantas fake news são aquelas informações falsas vai lá no nosso portal sempre você vai estar ó garantido da boa informação e cadê a turma que está nas redes sociais basta colocar arroba TV Difusora viu? aí aproveita vai lá no arroba Kate Almeida tá bom? Kate Almeida oficial você me encontra rapidinho Alô Hudson Hudson Almeida tá comigo nas redes sociais David Ayub filho beijo pra você Nana Araújo ô Nana obrigada pelo carinho Delvi Cerejo também tá comigo aqui ô coisa linda o carinho de vocês é tão bacana Ivonete Silva meu amor um beijo pra você muito obrigada e pra Rafaela também né? mandei o beijo viu? Tereza Araújo também tá comigo Kate um beijo pra você tava parecendo uma lindona no sábado muito obrigada muito obrigada pelo carinho tá? Isaac Pereira também Isaac beijo pra você Carlos Reis Rodrigo Almeida Ina Jara Pereira meu amor beijo alô Eduardo do Espírito Santo Japona Merrequinha também tem o Marco Jânio Luciano Nildson Costa da Silveira Jackson Silva obrigada pelo carinho alô Gu Rocha beijo pra você também e também mandar um beijo pro Luiz Guilherme olha aí que legal meu povo todo aqui nas redes sociais e na tela tem Oi Linda mostra essa galerinha da Junaína cadê? cadê minha galerinha da Junaína? cadê meu povo? ah muito é ela é uma galerinha mesmo um beijo pra cada um de vocês tá bom? lindos Kate mostra aí a nossa brincadeira tá? Yoga no Parque do Bom Menino só alegria olha que legal Parque do Bom Menino que realmente tem um movimento muito legal muita gente que mantém vivas tradições fazendo vários vários eventos né? por lá no Parque do Bom Menino obrigada boa tarde Kate meu avô é? não perde o programa ele é apaixonado por você sério é o José Vicente manda beijo pra ele vai ficar muito feliz alô seu Zé olha ele me olhando um beijo um beijo pro senhor viu? coisa linda ainda foi hoje seu Zé coração de bola pro senhor assim bem grandão obrigada viu? pelo carinho Oi Kate manda coração de bola aqui pra Aline ela sempre assiste o programa cadê Aline? uma boneca uma boneca assistindo ao programa pode um negócio desse? coisa linda um beijo pra você linda Oi boa tarde eu sou Anderson Guilherme de Palmeirão de interior do Maranhão manda alô aí pra minha mãe tá no residencial Paraíso e o padrasto Diego Lima também de Palmeirândia muito bem olha ele todo rapaz um beijo meu amor a gente aqui ama vocês viu? de coração Oi boa tarde sou Rodrigo de Morros quero parabenizar o guerreiro Apolo tá fazendo um uninho cadê Apolo? Apolo lindão um beijo pra você meu príncipe olha o Apolo lindo Oi boa tarde Kate bota a minha foto da minha família São José de Ribamá manda coração de bola Maiara assistindo ao programa todo dia aê vou encerrar o programa com esse aniversário e com meu piscurrito que eu mostrei agorinha beijo gente fica com Deus amanhã eu espero vocês tá? boa semana Deus abençoe tchau Maranhão tchau Maranhão